Boa, boa, agora para mais um voo. Vamos de Piper Seneca 5 de Guaratinguetá para São José dos Campos. Testar, só fiz um voozinho local com a aeronave. Acarenado, bom demais, vamos lá. O combustível que eu não vi. Também tanque, ok. Vou rápido. Os tanques de combustível. Está sumindo o mouse aqui. Ok. Da bateria. Da estrope. Neto. Deixa eu mudar aqui. Gente, eu tenho 750, melhor. Tchau. 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 Beleza. Internaturas. Deixar navegação aqui para ligar. Ok, vamos Serra Brava. Golfo Whisky. Sra. Juliette. Vou deixar assim mesmo, vou direto. Deixar navegação. Deixar navegação. Deixar navegação. Deixar navegação. Deixar navegação. Ok. Deixar navegação. Ok. O que é isso? Vou mudar aqui Vou deixar assim mesmo Vou ligar para o automático Vou deixar o GPS Estou sem a licença Ok Estou sem a licença Beleza, vamos lá Estou sem a licença 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 Isso aí dá 2,0, hein? Vamos dar aqui só Então acho que já Vamos lá 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 Taxi Light Tinha esquecido Vou acelerar um pouco Os instrumentos todos na faixa verde Tudo ok Beleza Passei um pouquinho aqui Passei um pouquinho Vou usar o máximo de pista possível Beleza Vou jogar tudo Ok Ok Vou jogar Get up Ok Vou jogar tudo Ok 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 Vamos lá. 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 Estou sabendo programar ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que sim. Vamos lá. 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 É isso. Vamos dar uma olhada na carta para o poliço, São José dos Tampos, LS, 7 mil. Vamos lá. 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 E olha esse tango da Alpia São Lones É isso aí Ginson É isso aí Vamos já ativar Vamos ver certinho 7 mil lá 8 mil está longe Ok Deixa eu ver Isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou conferir então O Nones tem que estar 7 mil Ginson 5 e 100 Estão batendo aqui 5 e 100 3 e 100 A menos 2 1 2 2 E Amém. 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 Já descendo. Aproximação perdida é subir para 6.000. 1.57 T6. Ok. E A2232. 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 Ok. E A2232. 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 Vamos lá. 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 Vamos continuar. O ventinho. Ok. Ok. Maravilha. Meus flaps. Show de bola. Primeira naveguinha aí. Cênica 5. Acarenado. Flight Simulator. Maravilha. 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 Taxi Light Puxar o Standby É isso Vou parar por aqui já Vamos na frente, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá